Música Aqui no Pico do Jabre, quando acontece o terceiro encontro técnico e ecológico aqui no estado da Paraíba. Agradecer a todos que estão presentes a esse evento maravilhoso, sendo organizado pelo amigo Ramos Nunes, o PRC de Alfa Novembro, que está aqui ao nosso lado e que agradece de coração a todos que estão participando do nosso terceiro encontro técnico e ecológico. Só lembrar que dia 7 de agosto tem o encontro municipal de Rádio Amadores e Patos e Peixis. Rádio Amadores e Peixis de Patos, dia 7 de agosto. Lá em Patos, mas antes tem Caicó, dia 3 de julho, 3 do mês de Santana, mês 7, não é junho, é julho, 3 de julho. Primeiro final de semana de julho, Caicó, o nono encontro de Rádio Amadores do Ceridó, lá em Caicó, no estado do Rio Grande do Norte. Nosso abraço à turma boa de Caicó, também presente ao terceiro encontro técnico e ecológico aqui de Caicó. Mas, meus amigos, hoje o nosso evento, além de receber todos vocês no terceiro encontro ecológico e técnico aqui do Pico do Jabre, hoje tem também um propósito. Gostaria de ter se você chamasse o pessoal pra cá, a pessoa que vai fazendo papo lá. É importante que o pessoal venha pra cá, não é? Pra gente... Bem, meus amigos e minhas amigas, é com muito prazer que nós gostaríamos de aqui homenagear esse Rádio Amador, que tem 86 anos de idade. Gostaria de homenagear aqui, através da organização do terceiro encontro técnico e ecológico. Já convidamos, já, o pessoal, convidamos mais uma vez, o pessoal pra se aproximar. Pode convidar pessoalmente lá, a Remílio. Boca, boa, mas eu não tô conseguindo ouvir, não, porque o som não chega lá. E nós gostaríamos aqui de fazer essa homenagem, através do terceiro encontro técnico e ecológico aqui de... Agora, de... Matureia. Matureia, perdão. Matureia do estado da Paraíba. A pessoa de Francisco Chaves, Chico Chaves. Ele tem 86 anos de idade. Chico Chaves, meus amigos. Ele chegou aos 15 anos de idade da cidade de Campina Grande, no estado da Paraíba. Ele veio com a garra, com a força de vontade, de crescer na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Ele é de Bonino de Santa Fé, cidade da Paraíba. E disse ao mesmo tempo, na época... Pessoal, chamou atenção pessoal, silêncio, pra gente ouvir aqui essa história. Ele veio pra Campina Grande, inicialmente, pra loja da Ford. Trabalhou na Ford. Depois, representante da Valita. Depois, da empresa Seguros Piratininga. E depois, Sul América, há muitos anos. Depois, disso tudo, Chico Chaves passou... Essa é a sua luta na Sul América, pra sua esposa, de saudosa memória. Neninha Chaves, que não está mais aqui entre nós. Mas o tempo cansou o Chico Chaves. As pernas ficaram cansadas. E esse homem que batalhou bastante, passou o bastão para a esposa que faleceu. Depois, ele passou o bastão da Sul América, para o seu filho Anatólio. Que hoje, continua na empresa. E que agora, também, o neto, de nome Túlio, também vai passar a fazer parte dessa empresa. Mas, o Chico Chaves, com 86 anos de idade, ele tem duas grandes paixões. Uma é o rádio amadorismo. E a outra, a outra, é o 13 Futebol Clube. 13 Futebol Clube da cidade de Campina Grande. Mas, essas paixões de Chico Chaves, não se resume só ao 13. Não só ao rádio amadorismo. A grande paixão de Chico Chaves, está, meus amigos, na sua família. Será que essa família está aqui? Será que a família de Chico Chaves veio? Será? Você acha que eles vieram todos pra cá, Chico? Você acha que eles vieram pra cá? Chegou, Chico! Chegou! A sua família? Você acha? Eu não sei, eu sou o... Não tenho tanta certeza. Não sabe, Chico Chaves, está sabendo. Se é a família veio, eu estou feliz. Não. Não sabe, diz aí. Eu peço desculpa por essa singularidade. Eu tenho desculpa. Era a intenção de trazer a família, mas... Por que eu estou aqui, ó? Pois sua família está aqui! Olha aí! Que emoção! Que emoção! Ele vai as lágrimas, né? Ele vai as lágrimas. Ele vai as lágrimas do que é normal. Neto Túlio, Túlio. Tiago. Tiago. Olha! Olha! Mas eu estou ruim! Eu já vi... Eu já vi que... Eu já vi que pagou um pouquinho. Que te tiramos muito por esse. E... Aqui... Por uma vez é mais que está aqui. Para cá de frente! Para cá de frente, Chico! Para cá aí! Para cá! Eu já vi que... Amém! E aqui... Eu já vi que... Eu já vi que... O neto! Boa! É! Bebê! Bebê não! É por... A vez eu vou do neto! E para coquetes! Eu vou do neto! Eu que amo muito! Amém! Que emoção né gente O coração do repórter Do locutor aqui também tá muito Que coisa né É coisa, é emoção, é emoção Viu, é emoção Eu gostaria de convidar agora Para levar a sua palavra Esse Cidadão que é filho, que é avô Que está à frente também agora Da empresa de seguros Vem aí o neto, Anatólio Vem cá Anatólio Leva a sua palavra Anatólio Antes de tudo O meu bom dia A todos vocês aqui presentes Vocês não sabem O motivo da alegria Nós somos Filhos Família Pelo que vocês estão fazendo Com o homem O homem que ensinou a viver O homem que Chico Chaves O homem do bem O homem que faz o bem O homem que só procura o bem É motivo de muita alegria Como eu disse a vocês O homem que veio lá Depois de Santa Fé Seus 15 anos de idade Esqueci dizer a você Cardoso Que Chico Chaves Que Chico Chaves foi coroinha Foi coroinha E chegou a cabina grande E busca de Uma vida melhor E lá Deus Fez com que Chico Chaves Começasse a trabalhar E construísse uma família Uma família hoje Que são cinco filhos Eu sou o mais velho Depois Ana Hilton Eu peço que a Ana Hilton Leva o braço Pra cá Depois de Ana Hilton Vem Ana Elisa Depois de Ana Elisa Vem Ana Lígia A caçula é mais lavada Cadê ela? E por outro E por outro O fim de rama Como se diz Ana Ilson Você pode perceber Que essas camisas aí Está Chico Chaves Sentado E ao lado dele Os cinco filhos Isso foi uma ideia Que nós tivemos Brutamente com O amigo Aníbal Para que pudesse Padronizar Todos vocês Com essa camisa Então isso É a família De Chico Chaves O complemento Da família De Chico Chaves Ainda tem As suas noras Que estão aqui Netos Genros Não são todos os netos São alguns Porque outros Não puderam vir Por motivo superior Então isso aqui É a família De Chico Chaves Exatamente Exatamente E Chico Chaves Como vocês sabem É um homem Como eu disse no início É um homem Que procura fazer o bem E só quer o bem Se preocupa Cardoso Se você Se ele souber Que você está Em paz Comitido de alguma Enfermidade É noite De pesadelo O amor que Chico Chaves Só temos que agradecer Imensamente a vocês Por essa linda homenagem Foi pego de surpresa E a gente ficou preocupado Porque não é muito emotivo E às vezes a emoção Faz por onde a gente Trazer alguns problemas E ele Quando eu vim para aqui Ele dizia assim Quando chega lá Procura um jeito Anatoly De ligar para a Annalisa Para dizer que está tudo bem E não sabia ele Que a Annalisa Estava bem próximo dele Então esse é o Chico Chaves De vocês Da família E de vocês Eu queria agradecer aqui A duas pessoas Muito importante Um detalhe Que eu esqueci De falar para você O homem que trouxe Chico Chaves Para fazer parte Da família Do Raio Amador Ele infelizmente Está ausente Esteve ontem Ontem à noite Aqui Mário Sérgio Mário Sérgio Exatamente Foi ele Foi ele Está aí hoje É porque ele me disse Ontem que não ia vir Mas tudo bem Chame ele aqui Então esse foi o homem Que primeiro botou o microfone Na mão do Chico Chaves E Chico Chaves Chegou e disse É bom É doce É gostoso E até hoje Está aí o PRZ E a ZU Eu digo a você O saudoso Paulo Dias Que era outro Não era o pai Outro amigão Eu tenho dito assim Quando eu chego Nas viagens Que eu sempre Acompanho Os eventos do clube Porque ele gosta E é a obrigação minha Entendeu De levá-lo Mesmo sem poder Você sabe O meu dia a dia O meu seguro Como é Mas eu faço questão De fazer esse gosto dele Entendeu João Paulo Então pra mim Isso é importante E quando eu chego Nesses eventos Que eu vejo Os amigos Abraçando Outros chamando Até do papai Então isso pra mim É motivo de muita alegria Carlos Saber que Chico Chaves Mora no coração De todos vocês Pra mim Como também Toda a família Que está aqui Sempre Essa emoção Esse calor humano De vocês Para com essa criatura Então pra gente Da família É motivo De mais De muita alegria Muita alegria E eu queria chamar aqui O nosso amigo Remígio E o homem Que organizou Essa festa Do nosso querido amigo Aníbal Aníbal Por favor Esse pessoal aqui O Aníbal Para a pessoa Que mantém mais contato Comigo Foi que organizou Tudo isso Ao lado dele Eu tenho que agradecer Eu tenho que agradecer a você Por tudo Tenho certeza A documentação A documentação E homenagear Eu é quem me sinto Lijungeado Por isso Por isso Porque ele Anacólica Nos dá A honra De lhe homenagear O rei de amadorismo O rei de amadorismo Da nordeste Está lhe homenageando O rei de amadorismo Não é a sua família Chave Os rei de amadoris Também Ele tem Membro da família Nós é quem agradecemos Imensamente O rei de amadorismo Vamos passar para o micro Aí mesmo Com certeza O rei de amador É gente Que gosta de microfone Mas Há cerca de três meses Que nós estamos Antes porém Gostaria de cumprimentar Você Para agradecer As palavras Parabenizar Aníbal Por essa iniciativa Que também Comigo Aconteceu Um ano atrasado Esse homem Fez um trabalho De bastidores E eu só tomei Conhecimento De homenagem No dia Como aconteceu Com o nosso querido Chico Chaves E Realmente Ele dizia Como é que está A emoção Do nosso querido Chico Então Nós gostaríamos De dizer Parabenizar Aníbal Pela iniciativa Nobre Parabenizar Meu querido Chico Chaves Que com ele Estamos diariamente Diariamente Em rádio E Diz eles Que Anotói Em seu nome E da sua família Chico É uma referência Do radiomadurismo Do radiomadurismo Do nordeste É contemporâneo De Rodrigues Certa Zene Que também está aqui Depois eu cheguei E o nosso dinheiro Você vê depois ali E assim segue E Chico Sempre tivemos Sempre tivemos Essa atenção E marcamos Hoje Está marcada Está registrada Nos anais Da história Do radiomadurismo Da Paraíba Esse momento Verdade E a gente Com essa palavra De chegou O maturto Você não sabe Você sabe Que uma vez por outra Você dá uma Biparadazinha Mas aqueles Da família Que não Estão comendo No dia a dia Podem até ignorar Mas é uma fórmula Digamos assim Mais amiga E mais íntima E carinhosa Que ele tem Chegou o maturto Chegou atrasado E eu como coordeno Sou um dos coordenadores Da rodada mesmo Do sertão Eu digo Chico Você pode chegar Meia hora depois Você sempre chegou No horário Mas você não tem Não tem limite Não tem horário Então Gostaria de parabenizar Chico Chávez Ele Essa homenagem É mais do que custa Né E que possamos Render Né Que essa homenagem A Chico E a família Chávez Possa Ser Mais um passo Tem muitas outras Que nós teremos que fazer Né Aníbal Com certeza No decorrer A Aníbal descobriu Esse segredo De fazer a coisa Mais sucintamente Que aconteceu comigo Com Chico Tentando Porque De três meses pra cá Eu sempre tratei ele Na rodada Como homenageado Então eu achava Ciente que seria Né Mas eu não Eu fui surpreendido Levou quando eu olhei pra trás Que vi minha filha Que mora no Recife Que mora em Serra Talhada Meu filho mora no Recife Aí a emoção Disse Agora você vai Se defender Mas é um momento Muitíssimo agradável Né E a gente Só tem que agradecer Ao organizador E esse momento feliz Né Esse congraçamento Que nós temos no dia a dia Pelo rádio E que se aprofunda Mais ainda Quando nós nos conhecemos Pessoalmente Portanto Os nossos parabéns Eternos Ao nosso querido Chico Chaves Por essa Honrosa Melagem Parabéns Bom gente Aqui eu chamei à frente Os dois organizadores do evento Agora Vou chamar uma pessoa Que vai representar Todos os radiabadores Do Nordeste Podemos dizer assim O nosso querido amigo Brandão Que veio lá de Engravatar E eu queria que Brandão Visse aqui à frente Meu amigo Brandão E você aqui Normalmente O nosso amigo Zé Maria Lá de Surubim Né A terra da vaquejada E eu aqui na Com a presença de vocês dois Eu quero dizer Que está sendo representado Toda a classe Do raio do avalorismo Da Paraíba De Pernambuco Ou seja De todo mundo A você Brandão Em nome da família A gente agradece Por ter vindo Essa homenagem Ao querido Velho amigo Do pai Chico Chaves Mas eu podia ser Fazendo Noronha Podia ser Santa Catarina Eu tomando conhecimento Toda a sua homenagem Jamais Me teria esforço Para chegá-la Elígio amigo Que coordena a rodada Da integração Adalberto Subcomandante Zé Maria Juntos Eu Zé Maria Adalberto E Gilson Fazemos uma rodada Duma coral Homem da Janta Nosso querido Velho amigo Chico Chaves Que junto Com Paulo Dias Idealizou E graças a Deus Paulo Dias já está No Oriente Eterno Mas a homenagem Posta para Paulo Dias E ao vivo E pedindo a Deus Muitos anos de vida Para a nossa alegria Para Chico Chaves As famílias representam Temos certeza Que as emoções Estão viadas As emoções Ficam contidas demais Para a idade De Chico Chaves Eu estou emocionado E imagina só Ele sendo Menegiado desta forma Rodada Duma coral Sete e meia da noite Até nove e nove e meia Quando chega Uma turma Atrasada Não chegou atrasada Se for o último a chegar E nos cumprimentar Para o coração De todos nós Até para esse mesmo E sempre Que nesse espaço próximo A gente dá um cheiro Da sua cabeça Chico Chaves Deus lhe abençoe Continue traçando Pelo 13 Alegria Este é bonito Futebol para Maracampinense E também Fazendo parte do Rota de Clube Matuto Bonito De bonito Santa Fe Deus lhe abençoe Parabéns Muitos e muitos Antevidas Chico Chaves Bom, essa música aí Homenageando Chico Chaves Uma música Inclusive Ele já ouviu Ele gosta Quis 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 Tchau, tchau! Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu não tenho um caminho Eu preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo 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 Eu não sei como suportar a revolução Eu já previ aí E podia dizer É Bolsonaro É tanto que, Anatólio Graças a Deus Em primeiro lugar E a você, Anatólio Sobre Falar sobre a nossa família Que eu acho extraordinário Eu não acreditava que tivesse noção Para falar Agradecer De coração A todos os problemas Não vou citar os nomes Porque leva muito tempo Mas tem a vontade de fazer aqui Ao Vale Amador Porque todos nós devemos a ele A Taíde A Taíde A Taíde A Taíde A Taíde é quem Vizacorde Em qualquer momento Em qualquer hora Para fazer a religião Na reprimidora Sem cobrar A gente sentava A Taíde Se tiver aqui presente Receba o primeiro Desagascimento De todos os anos De Amador A Taíde 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 Daqui a pouco Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Eu quero ouvir a sua voz Eu quero registrar aqui O presente de um número A companheira e colegas A gente vai ouvir A gente vai ouvir O saco de capoço Eu tenho que ir a vocês Eu tenho três nomes A lembrar aqui Da minha Da saca de minhora E da minha filha Aliás Legal Obrigado Obrigado A agradecer A Taíde A Taíde A Taíde Obrigado A taíde Obrigado Obrigado. Obrigado pela Torreira. Regina é a minha esposa. Ele quer que Regina fale. Como também a minha irmã, Annelisa, que é a irmã mais velha. São duas. Então a gente tem que ser bem breve em virtude de que o almoço vai ser servido, ter uma entrega, a entrega de uma homenagem de religião. E além disso ainda, vamos tirar uma foto com todos vocês, a pedido do nosso querido amigo Anneli. Vou fazer o mapa. Vou passar para a minha esposa, Regina. Seja bem breve. Bom dia para todos. Realmente vou ser bem breve. E se podia se falar do seu tipo, já foi falado e ainda é pouco. Então assim, nós da Camila Chaves, realmente assim, estamos muito felizes de estar aqui hoje com vocês compartilhando. E assim, seu Chico ensina algumas coisas para a gente. A gente tem que amar o 13 e tem que amar o Rádio Amador. E nós amamos o Rádio Amador porque sabemos que são companheiros, que são amigos e como isso faz bem para ele. E o amor que nós temos por ele é tão intenso que tudo que seja para a alegria dele é para a nossa alegria também. Então que todos vocês sejam muito abençoados e muito obrigada pela acolhida. Aplausos. 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 A Aplausos. Aplausos. Aka Se passar muito tempo em pé, ele fica tonto. Mas graças a Deus está no medicamento, está indo ao médico, e logo, logo acabou. Eu vou pedir para o senhor que vai dizer agora, que vai em pé, para que o religião possa fazer a entrega ao senhor e uma homenagem, uma placa. Meu querido Diego Chaves, essa placa é simples, porém tem um objetivo ímpar na nossa vida, que eu vou agradecer a todos, especialmente a você, que é o nosso grande homenageado nesse momento. Terceiro encontro técnico e ecológico, Mico do Jato. A rodada Mico do Sertão, concede ao senhor Francisco Chaves, BR-7-Azio, apresenta homenagem como reconhecimento pelos relevantes serviços prestados A Causa Rádio Amadorista. Matureia, Paraíba, 28 de fevereiro de 2016. Remígio, apanhando a 7 de E.P., coordenadora. Mais uma vez, Chico, os nossos mais abençoados parabéns. E essa placa lhes entregamos como símbolo de reconhecimento de todos que participam da rodada do dia a dia. Meu abraço fraterno e amigo. E para finalizar, uma outra pequena surpresa para o senhor, Delquia da Elisa e Bruna, a sua neta Bruna, vai lhe entregar de homenagem ao 13 de Dimogube. 13 de Capidez, né? A Mãe da Corazão! Fica ее que é salário pra alguém e do devido? ैu, é pesado, na metade wybrunação! Vaiuchtar! Nós convidamos a todos os colegas para se dirigirem aí à frente aqui na Casa da Fazenda para fazermos aquela foto de homenagem, aquela foto grande, para aparecer todos nós, nosso colega Chico Chávez e o radiado e todos os companheiros. Muita foto grande. O meu filho me disse que está fazendo uma foto com os seus companheiros. O meu filho me disse que está fazendo uma foto grande. O meu filho me disse que está fazendo uma foto grande. E não é vizinho, sai!